A Palavra de Deus para hoje João, no trecho do Evangelho de hoje, apresenta palavras importantes ditas por Jesus à multidão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Certamente essas palavras marcaram profundamente os corações das pessoas da multidão que estavam escutando a Jesus. Também essas palavras devem marcar profundamente os nossos corações. É bom ouvir de Jesus, eu sou o pão da vida, num mundo que oferece o pão da morte. É bom ouvir de Jesus, quem vem a mim e crê em mim não terá mais fome e sede, num mundo que quer nos saciar com coisas as quais não conseguem nos saciar. É bom ouvir de Jesus, todos os que o Pai me confiam, não os afastarei. Num mundo que só exclui porque está sem Deus. É bom ouvir de Jesus, esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Num mundo que só aposta na vida passageira que perece. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.